Olá mundo, seja bem-vindo a mais um vídeo. O assunto de hoje é uma dica sobre como limitar a banda de download do APT, deixando a sua internet mais livre enquanto instala pacotes. O que vamos fazer é apenas definir uma opção nas configurações do APT. Isso pode ser feito tanto na hora que você for instalar um pacote pela linha de comando ou permanentemente, o que afetará a central de programas e o atualizador de software. Para fazer isso na hora de baixar um pacote pelo terminal, ou seja, de forma temporária, basta digitar no terminal o comando mostrado na tela, sudo apt-get, option, acquire, http, dllimit. E agora digite o número que será o valor em kilobytes. Por exemplo, se for 25, o apt-get fará downloads em até 25kb por segundo. Daí é só digitar install e os pacotes que quer instalar. Agora o jeito permanente. Fazendo essa configuração, o atualizador de programas e a central de programas farão os downloads com limite de kb por segundo sempre que forem usados. Para fazer isso, criamos um arquivo na pasta de configurações do APT, digitando no terminal o comando mostrado na tela, sudo gedit etc apt apt.conf.d 75 lower speed. O gedit será aberto e nele você deve digitar uma linha quase igual a que inserimos o terminal no método anterior, apenas mudando o final como nesse exemplo. Agora o apt será limitado a 25kb por segundo e não vai utilizar toda a banda de downloads de sua internet como é por padrão. Se quiser voltar atrás, basta deletar o arquivo 75 lower speed da pasta apt.conf.d que está dentro de ETC. Para mais detalhes de configurações do APT, leia o manual, cujo link está na descrição do vídeo. Se tiver dúvidas, poste nos comentários abaixo. Para mais dicas, inscreva-se. Obrigado por assistir, avalie o vídeo e compartilhe. ETC. 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 ETC.